Música Isso tem que perdoar, sabe né? Oh my god Para não morar a distância, tens que ter a capacidade de perdoar Não, e não só, tens de fazer vários esforços, não ser ciumenta É verdade Se eu já sou ciumenta quando ele está aqui, imagina quando não está Pois, não podes ser ciumenta Tens de ser flexível há muitas imagens Será que nós seríamos capazes de ter um relacionamento que sobrevivesse alguns quilómetros? Mas depende do tempo, né? Depende Eu acho que superior a 5 anos já começa a ficar um bocadinho complicado Porque em 5 anos faz-se muita coisa Bem, eu tive um Pela experiência que eu tive Primeiro foi uma relação na adolescência Começou na adolescência, 17 anos E esticou-se Quando nós começámos a namorar não havia sequer provisões que essa pessoa ia para fora estudar E acreditem, foi uma experiência que me engrandeceu e me melhorou muito Porquê? Porque eu também sou ciumenta, tal como já assumiu aqui a Jaqueline Eu também sou ciumenta e acredito que qualquer ser humano é ciumento Uns mais que os outros E isso melhorou essa minha possessão Eu aprendi a controlar isso Nós devemos Eu acho que nós devemos Converter as situações más em boas coisas Aprender boas coisas A retirar, né? A retirar boas coisas das situações É difícil É Não vamos estar aqui a pintar as coisas É extremamente difícil Mas quando se tem um sentimento tão bonito, tão puro Aquilo segura as pontas Vale a pena Não é? Vale a pena, exatamente E depende muito depois também da distância Há distâncias Há distâncias Vamos falar com a sr. Daniel agora Sr. Daniel, boa tarde Sr. Daniel, boa tarde Sr. Daniel, boa tarde Está tudo bem? Sim, está tudo bem comigo Qual é o seu contributo em torno do tema que nós estamos aqui a abordar? Namoro à distância Olha, namoro à distância É meio complicado E tem... Porque tem um amigo a viver esta situação Um colega de trabalho E a namorada, inclusive, neste momento encontra-se no Reino Unido, na Inglaterra Olha, não imaginas a guerra Mas por que motivo, sr. Daniel? Bem, acho que as redes sociais têm influenciado muito E é aquela... O amigo vê os comentários dos amigos dela lá E ela vê os comentários das amigas por aqui Então... Acho que na maior distância Acho que na maior distância Há mais ciúmes Do que outra coisa Há mais desconfiança Do que outra coisa Do que você não sabe o que a outra pessoa está fazendo por lá Ela também fica desconfiada E diz... Olha, aquilo é mais guerra do que outra coisa É e-mail acima de e-mail E se você estiver a dormir E ela ligar por aqui Porque eu vi fotos dele ali Por ali Você tem que conversar com ela Então aquilo... Há muita guerra Embora há outras relações À distância Que dá certo, né? Aquelas... Mesmo... Com paz Mas... Não acredito muito No amor à distância Toda vez É mesmo complicado No mundo de hoje É complicado Muito... E quando temos uma parceira Que... Toma vida normal Festa Tem amigos Tem colegas Da escola Do trabalho E você por aqui Não fica à vontade Entendeu? O ciúme... Acho que a percentagem do ciúme É maior do que... Do que uma relação em si próxima Você não veja Dificilmente tem uma conversa Às... De uma hora Que ela está distante Você está distante E... Aquelas... Nos nossos correcores É umas conversas normais Conversas sérias Você tem que mandar Ele manda por e-mail E ela responde por e-mail Quando... Inclusive Eu tive uma situação Que... A namorada Abriu uma... Criou uma outra conta Numa das redes sociais Para passar a publicar Suas fotos Para os seus amigos E... Nesta conta Não adicionou Namorado Falando... Mas... O namorado Acabou por descobrir Porque... A irmã... A irmã dele... É amiga... E... Ali... Ela criou uma guerra Ela criou uma guerra Está mesmo complicado Está complicado E que... Acho que na maior distância Tem que haver muita paciência Ok... Caso contrário Vai a falência Ok... Muito obrigada pela sua participação Nós estamos a falar... De um relacionamento Não só de países Estamos a falar de uma distância Por exemplo De uma província para a outra Estamos a falar daqueles relacionamentos de artistas Que muitas vezes têm que fazer uma turnê A nível nacional Mas aí... É mas que... Também estão É uma geração É de repente da distância Agora... Eu em África e tu na Europa Agora sim... Eu em África e tu na América Por amor de Deus Eu ainda acho que talvez O correto ou o sensato seria Olha... Eu vou me formar São 5 anos Vou para Londres Ou vou para Portugal Seja lá qual for o país E olha... O melhor... Eu vou para lá São 5 anos Mas não deixes de fazer a tua vida Faça a tua vida agora Ele vai Porque é assim... Mas quando tu dizes que vai vir a tua vida É o que? Acabou? É assim... São apenas namorados Não são casados É mentira Espera aí... Estás aqui a dizer que cada um pode andar com outras pessoas Não... O que eu estou a dizer é o seguinte... São 5 anos Já que... Em um ano acontece muita coisa Agora imagina lá em 5 anos Sim... Ele também tem a vida dele O que acontece é que muitas vezes Essas pessoas acabam por se enganar Ah não... Para ti não funciona Olha... Muitas vezes é assim... Isso... Isso é relativo né? Não... Isso é relativo né? Existem casos sim que funcionam Mas a maior parte dos casos Não funciona Porque... Vivem... Acabam por se enganar Olha... Eu estou em casa Eu não sei que... Nunca dizem que tem alguém Ou que arranjaram uma parceira Por isso é que eu digo Talvez o... O normal né? O sensato seria dizer Olha... Eu vou fazer uma formação São 5 anos Ah... Não fico despreza Eu também não hei de ficar Eu sei como a despedida É dura Sempre foi Mas o normal É meter os pontos Nos is E os traços Nos textos É assim... Deixa-me só ver se consigo Sim... Eu também quero ver isso É assim... É... Primeiro acho que devíamos Analisar que tipo de relacionamento Queremos com a tal pessoa Exatamente... Analisar profundamente O nosso objetivo É estar com aquela pessoa Se nós acharmos Na opinião da Vitor Slavia Acharmos que é um mero relacionamento Um mero namoro Não é? Naturalmente... Se eu vou ficar por isso mesmo Não vai cobrar de mim tanta coisa Tanta cumplicidade Mesmo a pessoa estando distante Mas se eu olhar para esta pessoa Imagina por exemplo Que eu estou a namorar com ela aqui em Angola E acontece por exemplo Já aconteceu com a Elizabeth Que ela vai estudar fora Que ela aparece numa portada de trabalho Num outro país Enfim... Uma portada profissional boa Não é? Poxa... E eu quero essa pessoa para mim Entendes? Então... Eu tenho que repensar Eu tenho que repensar Repensar tudo Se eu realmente quero Não é? Eu particularmente Já ouvi muitas histórias Que pessoas quando se querem Dá certo Quando o amor fala mais alto Dá certo Vamos já concluir Não é? Vamos concluir Bem... Mas eu continuo a pensar Que... Eu acredito que depende muito Oh Há uns que funcionam Eu não falei Ela estava a pensar Ela estava a usar o penso Eu vou já Vou já fazer aqui a minha conclusão Não, eu não estava a usar o penso Não Não estava a pensar Sério Mas pronto Vamos olhar aqui para algumas imagens Este é o virtual Este é o virtual Que também é distante Não é? Eu não acredito muito nesse tipo de relacionamentos Eu acredito que namorar é estar junto É segurando a mãe fazer coisas juntos Não é que não funcione Depende do que se quer Eu já tive uma má experiência Às vezes é uma experiência que tu sabes das Por exemplo, ele não está cá E tu estás E aquela coisa das noitadas Assim quando eu for sair tem que avisar Vou avisar a quem? O que é que eu vou dizer? Vou sair com os amigos Às vezes eu quero saber Estás com quem? Estás a fazer o que? Estou com amigos E aquelas situações Até outro dia eu já vi Tu está a responder tudo Já vi também Eu vi uma situação Foi muito engraçado O moço nem conseguiu dizer A moça que Pronto, que tinha acabado Quer dizer, eles terminaram Ela não sabia Mas ele já tinha assumido o compromisso Com outra pessoa E face fotos Ela viu fotografias no Facebook E essas situações Mas aí É o que eu digo Jaqueline Já concluindo Há que haver comprometimento Há que haver responsabilidade De respeito Pelo que tu assumiste Enquanto a pessoa esteve ao teu lado A dar a mão Porque a mão não vai se largar Pelo facto de tu viajares Alguns quilómetros Exatamente Não é? Então, se por acaso Soltas a mão dessa pessoa Comunica-lhe Diz Olha, acabo de soltar a tua mão Já não quero mais nada Encontrei uma outra pessoa Ou eu acho que não Acho que é necessário Cada um de nós viver As nossas vidas de outra forma Porque não te dá certo Agora, avisares por fotografias No Facebook Not Pelo amor de Deus Mas então o tempo Que essa pessoa andou à espera Acabou! É verdade Hoje não vai terminar Por isso é que eu digo Normal O outro tem o direito De não crer Mas também tem o direito De ser homem o suficiente Ok Mas agora, imagina lá Cinco anos Tá bem, imagina lá Cinco anos Eu já estou à espera Três anos Faltam dois anos Assim vou fazer o que é Vitor Laga Se eu não quero mais E ele liga Olha, arranjei alguém Não tem como Então, por isso é que eu digo É melhor, olha filha Vou fazer uma formação Durante cinco anos Pode seguir a tua vida Eu vou seguir a minha Ele tem o direito de não querer Ele tem o direito de não querer Um relacionamento A distância de cinco ou mais anos Tem aquela fase das férias Onde um pode ir estar com o parceiro O outro pode vir estar com o parceiro E por aí a fora Há os intervalos Exatamente Estando juntos Existem muitos problemas Porque ninguém é perfeito Não, mas eu estava aqui a falar uma coisa interessante Eu estava a dizer que o namoro à distância é possível Quando as pessoas se comprometem a estar um com o outro Quando você consegue avaliar até que ponto vai o sentimento com esta pessoa E a responsabilidade que eu tenho em relação ao compromisso Que é o que eu marquei com a pessoa, não é? Então, quando não se sabe isso, naturalmente você vai deixar as coisas O tempo e disse que disse e agora o sexo e não sei o que Tudo bem E é claro que na vida prática também não estou aqui a dizer Que é fácil ficar muitos anos distante da pessoa que se gosta Não é fácil É claro que exige um pouco de sacrifício Não, muito sacrifício Exige muito sacrifício Exige também Doação Exatamente Não é fácil Não é fácil Mas quando se sabe o que se quer Quando tem-se responsabilidade E sobretudo respeitar a pessoa que está conosco É possível Eu defendo o que é possível Eu acredito que sim Também E há que ter atenção a importância que essa pessoa tem para nós É muito importante isso O tempo que vocês tiveram juntos O quão ela transformou a tua vida em algo melhor O quão ela floriu nos teus dias O fato de ela estar lá longe Por telefone ela pode continuar a florir Numa mensagem pode continuar a florir Numa troca de diálogo pela internet pode continuar a florir E eu não que seja adepta do Namor a Distanciar Com todos os tropeços Com todas as chatices É possível quando nós nos doamos É possível E as possibilidades de dar certo Olha São poucas Mas eu também acredito que sobretudo É preciso que haja sinceridade por parte das pessoas Mas assumir o compromisso Se não queres mais o compromisso Da mesma maneira como nós sentamos-nos para afirmar o tal compromisso É muito importante que tu também chegues e dizes assim Olha Eu acho que daqui para frente não vai mais Acabou Tu tens direito de não querer Mas também tens de ser uma pessoa honesta Tens de dar a conhecer o outro que não queres Porque há relacionamentos que acabam O outro não percebe É verdade E o nosso tempo também acabou de acabar E eu também não percebo E eu também não percebo esse Namor a Distanciar